Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Simone Bernardes e eu sou do canal Rosa Rúbrica. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bolinho de cereal que fica muito gostoso. E o melhor, é super saudável. Você vai gastar apenas 3 ingredientes, os outros ingredientes é opcional. Então vamos lá para a receita. Os ingredientes para essa receita são bananas amassadas, granola, essa granola é zero açúcar, rico em fibras, livre de colesterol, tem castanha do Pará, castanha de caju e amêndoas. É muito boa, eu super indico. Aí estou acrescentando a quinoa, que segundo o Dr. Larry Ribeiro, a quinoa está entre os 3 melhores alimentos do mundo. Mas ele é opcional, você pode acrescentar mel ou açúcar, fica a seu critério. Leve ao forno por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar e leve para a geladeira. Aí eu derreti o chocolate meio amargo para passar as bolinhas. É só levar para a geladeira e está pronto. Gente, eu já estou comendo! Olha aqui, que delícia! Olha só a textura dele, ficou muito gostoso. Então, igual eu falei para vocês, a quinoa é opcional, o açúcar mascavo também. Mas esse cereal é muito gostoso, gente. Podem fazer, vale a pena. Você tem a opção também de colocar o mel, que vai ficar muito gostoso. Mas assim, muito bom! Então, é um dia que vocês vão fazer aí, muito saudável, muito gostoso. Hoje eu acho que eu vou comer, sei lá quantos. Ah, gente, eu sei! Eu estou tentando diminuir o açúcar, mas é tão difícil, mas isso é que vai ajudar bastante, gente! Bom, eu vou finalizar o vídeo. Bom, eu estou com a boca suja, não consigo ir, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui abaixo, se você fez essa receita, o que você achou. Eu fiz o meu sem açúcar mascavo. Então, talvez, quem não tem costume de comer receitas assim, vai sentir diferença. É porque eu estou acrescentando isso na minha alimentação aos poucos. Vai sentir falta, vai ver que está faltando açúcar. Mas você pode acrescentar aí, da forma que você quiser. Então, é só uma dica minha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui para me ajudar na divulgação. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, que eu vou amar ter você aqui. Ah, me siga lá no Instagram, que eu vou estar postando bastante novidades para vocês, tá bom? E um beijão!